Gostei, gostei sim, se sente a puxada, dá para sentir bem aqui já. Cara, massa, gigante, é aquele cônico, né? O senhor no fiat parece que é o 6.2, uma curiosidade, ele e o Corvette estão no mesmo motor e câmbio, eles compartilham o mesmo 6.2, a LS2 é um motor grande forte pra caramba. Para ficar melhor assim, não reclamando nem nada, mas acho que você vai até concordar com o manual. Esse carro é monstruoso, cara. Não sei se você conhece, né? Não sei se você conhece, a Cifrolenda tem o Camaro, a versão dele, a ZL1. É um super charge, o carro tem quase 900 cavalos, isso de fábrica. Pensa, esse aqui tem 406, o ZL1 tem 870, eu acho, 860 declarados pela fábrica. Um carro com o dobro da potência. Dá para entregar muito assim, mas ele é turbo, né, o ZL1? Não, é super charge. Super charge, ah tá. O legal do super charge é que a gente entrega tudo, né, automaticamente. É um compressor centriful que fica em cima do intake aqui, no lugar da entrada normal. Com um negócio desse tamanho, assim, grandão. O capô também, até tem uma saliência. Sim. Cara, uma pena é realmente não ter muito tempo. É, infelizmente não tem como, mas é isso aí. A Vitória está ali passando o vídeo, assim que você quiser, olha lá. Ela vai pedir teu e-mail para mandar o link e tal. Já tirar foto do motor aí fica à vontade. Sim, eu vou fazer uma...